Hoje, com muita alegria, estou aqui no estúdio da TV Sul. Estamos aqui onde nós realizamos o primeiro terço da Hora da Misericórdia. É com essa alegria que eu quero convidar a você, juntamente com esse irmão querido, onde nós demos o primeiro passo para poder rezar com você, com a sua família, a Hora da Misericórdia. Sebastião, na segunda-feira, o que nós vamos comemorar? Nós vamos estar completando um ano do terço da Misericórdia. Foi um desafio muito grande. Quando você falou comigo, já tinha falado com o Ricardo, e o Ricardo, então, abre as portas aqui da TV Sul para acolher essa graça. E nós podemos experimentar muitas curas e milagres através da Misericórdia de Deus que foram derramadas na tua vida, na vida daquelas pessoas. Hoje, eu acredito que a gente cresceu bastante. Muitas pessoas hoje, você sai na rua, as pessoas falam que bençam esse programa. Acabamos de receber aqui agora uma mensagem de uma pessoa que assiste e participa conosco, agradecendo por esse programa. Então, irmãos, um ano de graça e benção do programa A Hora da Misericórdia. Levando aqui, olha, a misericórdia de Jesus para a Guaxupé, para o Brasil, para o mundo inteiro. Esse é o programa A Hora da Misericórdia. O Sebastião, o que é mais gratificante? Não para nós, porque nós somos apenas instrumentos daquilo que a misericórdia de Deus tem usado. Da mesma forma que Santa Faustina. Santa Faustina é essa apóstola da misericórdia. E dia 30 agora, foi comemorada 30 anos da benificação de Santa Faustina. E Sebastião, sabe o que é o mais gratificante de tudo isso? Quantas pessoas têm sido usadas também como esse canal da misericórdia, né, Sebastião? Com certeza. E se a gente for olhar para nós aqui, quem somos nós? Talvez somos os mais miseráveis, os mais pecadores. Mas o que vem no nosso coração, Marquinhos, a gente partilha muito isso, é a necessidade do povo receber uma palavra, uma mensagem de carinho, de amor, e que possa sustentar nessa longa caminhada difícil que é a vida de cada família, que é a vida de cada um. E o texto tem sido isso, eu creio, né, pelo menos assim, o que as pessoas têm nos demonstrado, têm ligado para nós, têm nos dado esse retorno dessa graça da misericórdia entrando nos lares, no coração de muita gente. Isso é muito gratificante. E nós convidamos você para estar ligadão na TV Sul, nessa segunda-feira, a partir das duas e pouquinho já, vamos começar um pouquinho mais cedo, para celebrar conosco essa grande festa, que é o programa A Hora da Misericórdia. Nós vamos ter também aqui alguns convidados que vão estar participando com a gente na segunda-feira. Lembrando também que você também, que participou com a gente na festa da misericórdia, você é o nosso convidado especial também, é estar aqui. Se você sentir no coração a vontade e o desejo de poder estar aqui conosco, rezando também, aqui no estúdio, você pode, você é o nosso convidado especial. Afinal de contas, Sebastião, são vocês que são os verdadeiros canais da Hora da Misericórdia, porque você compartilha com outra pessoa, você que tem convidado outras pessoas a estar junto conosco, a vivenciar esse momento da misericórdia. Como Sebastião sempre disse, é a última tábua da salvação, não é isso Sebastião? Com certeza. Você é o principal no Terço da Misericórdia. Se você não existe, então esteja conosco nesta segunda-feira, rezem por este programa A Hora da Misericórdia, rezem aqui para que dê tudo certo no TV Sul, que sempre estejamos aqui, levando até você, olha, a mensagem do diário, a palavra de Deus e o Terço da Divina Misericórdia. Muito obrigado. Isso aí. Meus irmãos, fiquem com Deus. E olha, estamos aqui juntamente com você, com a sua família, no dia 6, para juntos, nós clamarmos pela sua misericórdia, pela sua intenção, por aquilo que muitas vezes é impossível para nós, mas para Jesus misericordioso, nada é impossível. Se você crê, eu creio. Você crê, Sebastião? Creio, com certeza. Jesus, eu confio em vós. Fiquem com Deus.